Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes e alguns produtinhos que eu usei durante a semana, tá? Essa semana eu até que usei pouquinha coisa, porque eu mais repeti perfume do que eu usei perfumes diferentes, sabe? E é isso aí. Bora lá? Vou começar com esse perfume aqui da Idem, esse perfumão de 100ml, olha o tamanho do frasco, o tamanho da minha cara. É lindo, né? Eu amo esse frasco branco com dourado da Idem. E esse perfume aqui, minha gente, é lançamento da marca, tá? A Idem acabou de lançar seis novas fragrâncias. Eu vou fazer um vídeo mostrando todas elas depois. Mas esse aqui me chamou a atenção porque o perfume Femme da Paco Rabanne, que é o do robozinho feminino, tá? Muita mulherada aí gostou, muita mulherada amou e eu vi muita gente perguntando se tinha algum dupe dele. E eu disse que eu não sabia. Mas agora tem! A Idem fez um contratipo do Femme de Jean-Paul... de Jean-Paul Gaultier, da Paco Rabanne. Então se você busca aí um dupe, um inspirado no Femme que seja bem parecido... Gente, eu já testei. Já tem resenha do Femme aqui no canal que deu maior polêmica porque eu falei um monte de coisa. Se você não assistiu esse vídeo, assista porque... e veja os comentários porque só deu polêmica nesse vídeo. Se não dá polêmica, não é ananias, né? Mas enfim. Gente, ele é maravilhoso, tá? Pra quem ama o Femme de Paco Rabanne, ele é maravilhoso porque ele é idêntico. Muito parecido, tá bom? Então eu vou começar já indicando o Femme da Paco Rabanne, da Idem Perfumes. Eu vou deixar o site da Idem, vou deixar o site de tudo com os cupons de desconto pra vocês no primeiro comentário fixado, tá bom? Da Tera Cosméticos, gente, eu tô amando esse perfume. Eu quero um de 200ml desse, que é o Adisa Extreme. Que ele é inspirado no Light Blue. Gente, eu nunca vi um contratipo do Light Blue pra fixar tanto. Ele fixa horrores na minha pele, minha gente. Ai, eu amo esse cheiro do Light Blue. Ai, sabe aquele perfume que você... Que dá vontade de tomar um banho dele, pegar o frasco assim, fazer assim, ó. De tão gostoso que ele é, porque ele é cítrico, ele é refrescante. Ele tem cheiro de açuquinha, sabe? De bebida refrescante de verão. Ai, maravilhoso. Eu amo. Esse cheiro de limão siciliano que ele tem, um toquinho meio cítrico, meio açucarado. Ai, maravilhoso. Cheiro de caipirinha. Eu amo esse perfume. E, gente, ele realmente é extreme. Porque ele fixa muito. Já usei vários perfumes contratipos do Light Blue. Muitos deles, bem parecidos. Porém, a fixação é pífia, né? Porque é um perfume cítrico, um perfume leve. Esse aqui não. Ele fixa horrores. Muito bom. Tá? Muito bom. Se você busca aí um perfume pra usar no dia a dia, pra bater perna aí, tá cheirosa, cheiroso o dia inteiro. Adisa Extreme. Do Oboticário, eu usei o Be Myself, que parece que nunca acaba. Uso, uso, uso e nunca acaba. Inclusive, acho que eu vou pro cinema com ele. Não sei. Vou assistir o filme de terror. Vou assistir Boogie Man. Seu medo é real. Aquele filme de terror, o Bicho Papão. Eu amo filme de terror. Eu só vou pro cinema pra assistir filme de terror. E eu tô com medo. Porque provavelmente eu vou assistir sozinho. Ai, meu Deus. Isso aqui bateu no microfone. Vai fazendo barulho horrível, né? Me perdoem. Mas enfim. Vou ao cinema, sozinho, comigo mesma. E eu tô com um pouco medo. Porque provavelmente vai estar sozinho na sala de cinema. Mas enfim. Ai, eu acho que eu vou com ele. Não sei. Tô pensando que perfume que eu vou. Usei ele, Capricho Be Myself. Muito gostosinho. É aquele perfume gourmand, com cheiro de baunilha e coco. Baunilha e coco. Baunilha e coco. Só que, como eu já comentei pra vocês, na minha pele ele tá ficando atalcado. Vocês acreditam? Centavo, minha gente. É esse aqui, ó. É o Les Noches. Da Ohana Kameala. Que é um perfume criação própria da marca. Gente, isso aqui. É a elegância em pessoa, sabe? Em pessoa não, né? Em perfume. Mano, ele é muito bom. Ele tem cheiro de rosas. Muitas rosas. Muitas, muitas. Se você quer um perfume que realmente tenha cheiro de rosa. Será que Les Noches são as rosas? Eu acho que é, né? Les Noches, as rosas. Não sei. Ele tem muito cheiro de rosa. Muito, muito, muito cheiro de rosa. Aquela rosa natural. Aquela rosa que você pega um buquê de rosas, da cor rosinha. Sabe? Ai, maravilhoso. Só que ele tem um fundo amadeirado, incensado de fundo. Maravilhoso, perfeito. Gente, esse perfume é extremamente elegante. Muito bom. E o bicho fixo. O bichinho projeta. Na minha pele, ele fixa 14 horas tranquilamente. E projeta 3 horas tranquilamente. Então, assim, é um perfumão. Amo demais. Amo, amo, amo. A Horrana Camela arrasou demais nesse perfume. Da Mahogany, eu usei o Make Me Fever of White. Que é a cara do Good Girl Leger, de Caroline Herrera. Da Avon, eu usei o Surreal Paradise. Que é aquele cheiro de frutas. Parece um mix de frutas. Com madeiras de fundo. Esse perfume aqui é muito doido. Tem resenha dele aqui no canal. Por quê? Você olha ele assim, rosinha, roxinho. Já te remete a algo infantil. Algo leve. Algo frutado. De fato, ele é bem frutado. Quando você passa ele, você sente muitas frutas. Só que, do nada, menina, ele vira algo amadeirado. Toque incensado. Diferente. E eu fico... Oi? Muito doido esse perfume. Muito doido. Mas vale a pena conhecer, tá? Da Natura, eu usei o Crisca Delírio. Eu tava com saudade de usar essa pipoquinha doce maravilhosa. Inclusive, eu acho que eu vou usar ele. Gente, eu tenho um problema. Eu sou libriano, né? E eu fico sempre na dúvida que perfume usar. Sempre. Pra tudo. Pra qualquer ocasião. Às vezes, eu fico com tanta dúvida. Que eu saio misturando uns dois, três perfumes. Eu quero saber. Tô afim de usar esses três. Vou usar esses três. Saio misturando tudo. Boto um. Depois eu passo o outro. Depois eu passo o outro. E vou me embora. Não quero nem saber. Mas eu uso os perfumes que eu tô afim. O ruim também de ter muito perfume é isso, né? Você sempre fica na dúvida que perfume usar. Às vezes você tá afim de usar um. Aí você cheira outro. Aí já fica com vontade de usar aquele. É uma loucura. Aí às vezes eu faço isso. Eu misturo tudo. Misturo tudo junto, misturado. E vou me embora. Aí agora pronto. Ai, acho que eu vou com esse. Não sei. Vou misturar os dois. Vou misturar os dois. Pra ver o que é que dá. Nunca usei os dois misturados. Vou misturar. Depois eu... No próximo sábado, o perfumado, eu conto pra vocês. Se deu certo. Usei esse aqui. O Rose Wood. Da Lancome. Também que é muito gostoso. Tô devendo resenha dele pra vocês, né? Mas em breve eu vou fará. Vou fazer. Ai, ele é muito gostosinho. Ele é romântico. Ele é delicado. Ele é floral. Ai, muito gostosinho. Muito, muito, muito gostosinho. Vale a pena. Esse perfume aqui é ideal pra primeiro encontro. É um perfume ideal pra saídas, assim, com crush. Uma saída mais clean. Sabe assim? Um passeio. Um jantar. Um almoço. Ele é bem assim nessa vibe. Uma delicinha. Vale a pena conhecer. Da Orana Camela, eu tenho... Eu usei o crush. Tá? Que ele é inspirado no Instant Crush de Mancera. Que é um perfume de nicho. Caríssimo. 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 Ele é muito caro. E eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse perfume aqui, minha gente. Ele é um perfume que é bem frutado. Ele tem cheiro de frutas. Mas as frutas que ele tem são frutas meio silvestres. São frutas meio selvagens. Porque geralmente usa pera, usa maçã, usa cereja. Frutas assim, mais normais, né? As frutas que tem nesse aqui, são frutas diferentes. São frutas meio exóticas. Ele tem cheiro de perfume exótico. Cheiro de fruta exótica. Tipo papaya, pitaia, né? O nome, pitaia, sabe aquelas frutas bem diferentonas? Pronto. Esse cheiro aqui. Só que com o passar do tempo, ele vai ficando mais amadeirado e especiado. Ele vai se tornando um perfume frutado, amadeirado, especiado. Muito maravilhoso. Vale muito a pena conhecer. O crush da Ohana Camela. Se você busca aí um perfume diferente, ele é bem sensual também, tá? Ele é bem sensual. Se você busca um perfume diferente, um perfume, sei lá, tá cansada de perfumes normais, digamos assim, que todo mundo usa, todo mundo tem, experimente esse aqui. Experimente esse aqui, depois volta aqui e me conta o que vocês acharam dele, tá? Muito bom, muito bom. Da Mahogany também eu usei o Favatonca, o Bourbon e Favatonca, que eu só tenho esse pequenininho aqui. Tá até acabando. Acho que eu vou usar ele no cinema. Ah, louca. Vou usar tudo, vou misturar tudo. Pegar todos os meus perfumes, dar uma borrifada de cada e vamos embora. Ele é muito bom, tá? Muito bom. Doce, incensado, tem cheiro de tabaco, tem cheiro de cigarro. Não de cigarro, Fedorém, tá? Aquele cheiro de cigarro cubano. Sabe um negócio assim, bem chique? Pronto, ele tem esse cheiro. Então, maravilhoso. E com essa Favatonca bem evidente. Ele também tem um toque de bebida alcoólica, assim. É bem diferentão. É um perfume de nicho nacional. Vale muito a pena conhecer esse perfume. Bourbon e Favatonca. E da Guido Decantes, eu usei o Poison Girl, ou de Parfum. Ó, Guido Decantes. Esse perfume aqui é o original, tá, gente? É o original. Caso você queira conhecer perfumes originais, importados, perfumes de nicho, perfumes descontinuados, perfumes nacionais, perfumes contratipos. Essas outras marcas aí que são bem famosas e são perfumes bem caros. Você não quer arriscar já comprando eles, assim. Dá uma passadinha lá no site da Guido Decantes. Aqui, ó. Guido Decantes. Lá tem todas essas marcas. E todos os perfumes são originais. São dos perfumes importados mesmo. São dos perfumes nacionais. São maravilhosos. Os Decantes são esses perfumes nesses frasquinhos, assim, ó. Tem borrifador, tem tudo, tá? Ó. Viu borrifar? Enfim. Dá uma passadinha lá no site da Guido Decantes, que é maravilhoso. É um shopping. É uma perfumaria online. Maravilhoso. Enfim. Comprei esse Decante aqui, né? Do Poison Girl. Ou de Parfum, da Dior. Só que eu fiquei um pouquinho enjoado dele. Aí eu tô tentando gostar dele, usando aos pouquinhos. Pra ver se eu compro o original ou não. Eu não sei se o Poison Girl, ele já foi descontinuado. Não lembro. Não sei. Vou até pesquisar. Mas, tô tentando gostá-lo. Gostar dele novamente. Tá? E é isso. O bom da Guido Decantes também é que você compra o perfume. Vai usando ele. Daí você decide se vai comprar o grande ou não. O bom é isso, né? E também usei esse aqui, ó. Que é o Erotic. Que é inspirado no 2x2Sexy. Da Asa Parfums. Eu tô viciado no 2x2Sexy. Viciado. Eu amo esse perfume. Eu tô comprando tudo que tem cheiro dele. Esse aqui, ó. Eu tenho já dois perfumes da Tera. Que é inspirado no 2x2Sexy. Comprei esse Decante pra experimentar. Talvez eu compre o da Fiorut, que é maravilhoso. Enfim. 2x2Sexy eu tô viciado. É o meu mais novo vício do momento. 2x2Sexy. Tá bom? Então foi isso, meus amores. Vou deixar o link de todos eles com vários cupons de desconto aí pra vocês. No primeiro comentário fixado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o teu like. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E os próximos Sábado Perfumado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.